Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou mostrar pra vocês o Watch Dogs Legion edição de colecionador. Que a Ubisoft mostrou por esses dias, né? E pela tamanha correria, eu não consegui trazer pra vocês no dia. Então, vem comigo! Mas antes, já hackei o like pra dar aquela força pra revolução e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também! Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos, curta aqui com a gente! Se você gostar, se realmente gostar, se inscreva! É um prazer compartilhar meu gameplay com você também! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Carlos Renato. Faça como ele! Clique no botão Seja Membro e ajude o canal na linha de frente! Bom, meus amigos, E3 de 2019. Todos estávamos ansiosos pra conhecer aí o tão falado Watch Dogs novo, né? Que irá permitir que joguemos com qualquer NPC. A apresentação foi incrível e eu fiquei muito ansioso pra pôr as mãos nessa criança. Meu, eu tenho certeza que vocês também. O game está datado pra chegar aos consumidores no dia 3 de março de 2020. E até lá, a lombriga vai pular mais que minhoca no asfalto quente, né não? Se entrarmos hoje no site oficial do jogo, já é possível vermos as versões disponíveis pra compra, né? Ao todo são quatro, mas apenas três delas estão disponíveis no site brasileiro. A versão Standard, né? Vem apenas com o game base, vocês já conhecem, alguns falam de versão capada do jogo, mas enfim. A versão Gold, que permite acesso antecipado do jogo com três dias antes, né? E também a Season Pass, que até o momento é formada por um pack de quatro heróis únicos, uma missão e máscara exclusiva, que pra mim claramente mostra aí algo relacionado ao personagem mais carismático de Watch Dogs 2, mais uma skin do DedSec pro carro. A versão Ultimate vem com todos os bônus da versão Gold, né? Mais o Ultimate Pack, que traz três novos personagens, três máscaras e um mês de status VIP. Aquele lance, né? De conseguir experiência mais rápida no jogo. Eu, sinceramente, não creio que vale a pena pagar tão mais caro apenas por isso, tá? Depois vocês deem uma espiadinha nos preços salgadíssimos que está esse jogo, Então, eu acho que não vale a pena. A diferença da Gold, né? Pra Ultimate é só esse Ultimate Pack. Então, eu acho que dá pra comprar separado se realmente, né? Existe interesse. Bom, a versão mais bacana é a versão que até o momento não tem data pra chegar nas lojas brasileiras, mas pode ser encontrado pela bagatela de 190 doletas no site americano, meu. Eu falo da edição de colecionador. Galera, sinceramente, essas edições, né? Dia após dia, nos deixam mais sem grana e mais aguados, meu. Olha essa edição de colecionador. A edição de colecionador desse jogo vem com uma máscara real de tamanho um pra um pra que você possa deixar aí em exibição no seu setup e deixar ele mais lindo do que já é, né? Lembrando que aos compradores dessa versão, a mesma máscara vai estar disponível no jogo pra que você use, né? Com os seus personagens aí, com os seus NPC. É só pra vocês entenderem esse lance de máscara. Quem não acompanhou a divulgação do jogo, né? Quando no jogo você invade algum lugar, você pode optar por mostrar o seu rosto, né? E ficar conhecido por todo mundo, o que, na minha opinião, é um problema, porque você vai encontrar um policial na rua e o pau vai comer. Então, eu acho que não vale a pena. Ou você pode, né? Escolher uma máscara pra vestir, executar a missão, e assim que você sair da zona de perigo, né? Você pode remover. Ninguém vai te conhecer. É mais ou menos assim, né? Que eu acredito que vai funcionar. Como eu não joguei ainda, eu não posso afirmar isso pra vocês. Eu tô torcendo pra que na BGS desse ano eu consiga jogar, caso o game esteja lá pra galera testar. É outra informação que eu também ainda não posso afirmar. Mas, enfim. Essa versão traz uma caixa especial, três adesivos irados, um pôster malaca bonitão, um steelbook dentro dele, né? A própria versão especial do jogo, e, por fim, a máscara em si, tá? Independente da versão que você escolher, seja em site americano ou nacional, quem fizer a pré-compra, terá acesso imediato a um pacote exclusivo. O pacote Rei Dourado, que traz consigo aí uma máscara também pra lá de bacana, né? Que, na verdade, eu achei ela até mais legal que a máscara da edição de colecionador. Uma skin pra arma, né? E pro carro também exclusivos, tá? Eu ainda não escolhi a minha edição, não sei qual eu vou comprar ainda, porque eu fui desafiado por um maninho aqui no canal a um X1 no Mortal Kombat 11. Quem ganhar vai ter direito a escolher um jogo. Se eu der a sorte de ganhar, porque o moleque deve estar mandando muito bem, né? Eu vou escolher o Watch Dogs Legion, e uma versão bem legal. Provavelmente é a Gold pra gente poder fazer conteúdo antecipado. Enfim, até que o game saia, né? Estaremos jogando aqui no canal Watch Dogs 2. Já estamos fazendo as lives, e tá muito divertido. Até aproveito pra agradecer cada um que tem participado, meu. Participe você também. Me dê a honra, né? Da sua companhia nas lives de Watch Dogs, assim como vocês aparecem na de Assassin's Creed Odyssey, beleza? Bom, pessoal, é isso, tá? E aproveitando, como eu falei, o Lio vai estar na BGS esse ano, no dia 13 de outubro. Que tal a gente se encontrar por lá, tirar aquela foto marota, rir pra caramba? Então, anotem aí. Vai ser incrível trombar com vocês por lá, tá? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde o Lio é mais ativo, beleza? Vamos trocar aquela ideia, conversar, trocar figurinha, é sempre bacana conversar, tá ok? Então, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live também. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! E aí E aí Obrigado.